Olá galerinha abençoada do canal Francisco Sertão Nordestino, seja muito bem-vindo. Cara, hoje olha o que a minha esposa preparou, a dona Valdirene, um delicioso munkunzá. Comida típica do Nordeste, munkunzá com costela de porco, com couro de porco, com linguiça tropeira. Só faltou os pés e a orelha do porco, mas tem couro e costela de porco. Costela de boi, cara, tá uma delícia. Nossa, tu é doido. Então tá aqui ó, uma comidinha tipicamente nordestina. Vou já ali mostrar meu prato. Olha aí o prato do trabalhador. Tá cremoso, tá gostoso, com feijãozinho, delícia. Valeu, forte abraço.